A divisão do 13º salário em duas parcelas foi estabelecida para beneficiar tanto os trabalhadores quanto os empregados. A origem do 13º salário remonta à década de 1960, quando foi instituído no Brasil pelo então presidente João Goulart. Desde então, essa gratificação é uma obrigação legal para os empregadores e tem contribuído para a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. E pelas ruas, nós viemos saber como anda essa administração desse dinheiro pelos marabaenses. Conta que não quer calar, o que você vai fazer com o 13º? Primeiro pagar algumas continhas e depois gastar aqui no comércio de Marabá. Já sempre faz contas programadas para usar esse dinheiro ou não? Faz e não faz, porque sempre estoura um pouquinho o limite, né? A gente reserva esse 13º para pagar umas contas que ficam ao longo do ano todo. Final de ano pede, né? Pede, mas pede também aquele presente para a família, os amigos e parceiros. O valor dessa segunda parcela costuma ser substancialmente menor do que o da primeira. Isso deve, pelo fato do INSS calcular sobre a totalidade do 13º, ser aplicada apenas na segunda parcela, criando essa falsa impressão. Esses valores irão variar dependendo da sua remuneração de acordo com as tabelas vigentes pelo governo. Segundo a parcela do 13º se aproxima e muitas pessoas aqui em Marabá já vem mudando o seu comportamento da habitualidade do comprar. Outros preferem gastar, outros pagar contas. Já outros, como essa entrevistada, merece e deseja e faz investimentos. Já tenha aí em mente o que você vai fazer com o seu 13º ou não? Já sim, eu estou investindo para uma realização do meu sonho, que em breve estará já realizado. Olha, é uma das poucas pessoas que geralmente fala isso, porque na maioria que a gente perguntou, o pessoal só vai gastando, gastando e comprando presente. Pois é, a gente já está em processo já, então estou só economizando mesmo, que logo, logo vai estar com o meu sonho aqui. Gasto consciente e programado. Sim. Como há realidades e realidades, tem quem receba e outros não, mas as compras do final do ano não podem passar batido. Se você não receber o 13º salário dentro do prazo estabelecido, deve procurar o Departamento de Recursos Humanos da empresa ou do sindicato representante da categoria profissional. Mas saiba que caso não obtenha uma solução satisfatória, é possível recorrer à Justiça do Trabalho para garantir os seus direitos. Obrigado.